Na aventura de hoje, o papai Sonic vai estar desconfiando de que seu filho anda tendo relações com uma namorada. Assim, ele vai acabar resolvendo de seguir o seu próprio filho, a fim de encontrar o esconderijo secreto do beijo, aonde eles se beijam. Vamos ver se ele vai encontrar esse esconderijo? Assiste e veja até o final pra matar a curiosidade. Vamos lá! Uhuuu! Yeah! Meu veículo! Quadricírculo! Uou! Eu amo ser o Sonic! Yes! Tá, tudo bem. Eu não sou tão bom na boleia com esse quadricíclo. Mas agora eu tenho que procurar o meu filho, o bebê Sonic. Bebê Sonic, cadê você, meu filho? Era pra ele estar por aqui. Eu não posso deixar ele entrar na água porque ele pode morrer afogado. Yeah! Olá, bebê! Olá, Sonic! Bebê Aranha, cadê o meu filho? Ih, não sei. Só sei que eu tô catiço. Toma! É isso! Toma! Para de bater na mulher, bebê, minha heróia! Quem você tá fazendo isso, sua pestinha? Volte aqui! Minha heróia, eu fiz um... Eu escondi o seu filho de você! Escondeu o meu filho? Mas aonde? Tipo, esconde o esconde. Naquelas pedras que tem ali. Nas pedras? Ah, eu vou lá falar com ele. Eu vou procurar meu filho. Não, eu odeio tubarões. Será que eu vou? Ah, eu acho melhor eu não ir, não. Deixa meu filho pra lá. Não, eu tenho que ir. Ah, meu filho. Ah, mas pode ter tubarão. Eu acho que melhor eu não ir, não. Ah, quer saber? Eu vou, eu vou. Desce. E eu tô transcendendo na atuação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nessas pedras? Cadê o bebê? Ah! Tubarão! Não, 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 não. Alguém me tira daqui. Eu tô preso. Ah, tem tubarões por toda parte. Ai. Tubarões, não. Meu chão que valeu. Eu vou te engolir. Os tubarões estão invadindo a terra. Não. Eu vou te engolir. Ajuda, minha tia. O papai caiu na minha trulagem. Oi, papai. Filho. Eu te trolei. Isso é um tubarão de brinquedo que você botou na testa. Sim. Ele é de álcool. Ai, não. O senhor vai tirando da minha cabeça. Para com isso. Olha só. Sua mãe falou que você ultimamente tá muito estranho. Anda falando com umas garotas. O que que tá acontecendo, filho? Você já tá namorando? Como é que tá? Eu tô na pub. E eu tô na hora de sair atrás de garotas. E meter o shape. E beijar todas. Que isso, filho. Olha, não é bem assim que funciona. Você tem que procurar uma menina bacana pra você ter um futuro, hein? Que papinho de beta, pai. Ô, filho. Mas você ficar andando aí com essas garotas aí, filho, você não vai alugar algum, entendeu? Você tem que estudar muito ainda. Ah, tá. Eu vou estudar auto-desenvolvimento. Vou ajudar a galera. Metei o shape. E aqui é Breyer, droga. É o Breyer. Eu vou pijamas garotas, papai. Eu vou pegar esse carro maneiro aqui. Malditos tiktoks. Ah, eu vou ter que ir numa perseguição contra esse peste. Olha aqui, garota. Você não sabe dirigir? Você tem dois anos. Sim, sim, papai. Eu vou abrir o teto pra chamar mais atenção até o senhor pegar esse carro. Calma aí. Vamos apurradona. Calma. Ah, o senhor tirou do trilho. Isso é porque você não conhece o Sonic Móvel. Eu vou pegar o Sonic Móvel aqui, filho. Quero saber. Deixa eu dar uma olhada. E? Calma aqui, Sonic Móvel. Qualquer garota que olhe o meu carro, me enxergar a nós. Ah, não. Eu preciso desse carro. Você nunca vai conseguir escapar de mim com o Sonic Móvel, filho. Eu vou puxar daqui. Bota aqui, filho. Não, não, não. Não, não, não. Oh, filho. Me dei, me dei, me dei. Eu peço desculpa, peço desculpa, papai. Ah, olha o que você fez. Você destruiu um tanque de gasolina. E se eu destruí? Não, filho. Para com isso. Para, filho. Agora sim eu vou ter que falar com o dono do poço, porque eu vou embora. Hã? Não vai embora nada. Volta aqui, pirralho. É, galera. Parece que o Sonic está muito encrencado com o seu filho. Ai, está aqui. Deixa eu sentar no banco. Fala aqui porque eu fugi do meu papai. Acabei me engasgando com a minha saliva de tanto beijar garotas. Vou pegar meu celular aqui. Que legal. Ah, eu vou ligar para a Sônica para eu encontrar ela no meu lugar secreto do beijo. Corre, gatinha. É. Ah, oi. Que vozinha gostosa. Que vozinha bonita. Ah. Ai, o que que está acontecendo, meu amor? Você me contou no... Pompi. Eu não vou tentar, meu lindo. Ai, eu estou doida para beijar essa sua boquinha. Essa boquinha é muito bonita. Mas quanto tempo que a gente não se vê. Eu estou mais de saudade. Olha, meu pai está enchendo o meu saco. E a gente vai ter que se encontrar no lugar escondido. Faz mal para você? Eu acho que não. Eu te encontro até no inferno, meu amor. Ai, eu gosto dessa garota. Eu te levo do céu para o inferno em cinco segundos. Gatinha, eu vou passar as coordenadas para você. E a gente vai se beijar. É, rapaz, eu nunca beijei alguém. Vamos só encarrar, meu lindo. Beijo, amor. Beijo, amor. Fala, boca, mãe. Eu estou comendo meu namorado. Tchau, Sony. Caracas. Pronto, agora eu vou terminar de tomar o meu salzinho. Até eu encontrar ela à noite. Ai, caramba. Ali ele está falando no telefone com alguém. Com o que será que ele estava falando? Deixa eu espionar ele aqui. Ele acha que eu não estou aqui. Ele acha que eu sou otário. Mas eu vou espionar ele. Porque ele está muito pertinho. ultimamente tem que obedecer o pai, tá? Ah, espera aí. O que eu estou vendo aqui? Opa. Vou botar uma da mão. Musculação emagrece mais que cardio. Ele está 100% certo. Musculação emagrece mais que cardio. Esperem para cá, não é só. Ai, meu Deus. O que ele está vendo? O que essa criança está vendo? Olha nos olhos. As crianças são horríveis. Elas acham que são empresárias. Ai, deixa eu ver. Vou continuar o meu passeio até encontrar a minha gatinha. Caramba, que gatinha que ele está falando? Nós somos ouriços. Nós não podemos se envolver com gatos. Eles odeiam ouriços. Calma. Ela é uma ouriça, né? A minha gatinha é uma tizê. Ai, esses mortos não entendem. Ai, deixa eu aqui acender velas para a minha tia meia. Na verdade, a tia meia é do Homem-Aranha. Eu vou acender velas aqui. Quer ver? Aqui tem que mostrar que eu sou resiliente e que eu sou uma pessoa que ama os mortos, né? Eu sou mexicano, mas eu decidi. Caramba, ele disse que os mexicanos adoram mortos. E eles gostam mesmo. Olha só que incrível. Aqui é um monte de vela. Parece até um serviço de uma coisa. Sete minutos e meio. Será que? Agora eu já sei. Eu vou pensar no túmulo secreto. É o esconderijo secreto dele. Mas será que é o esconderijo secreto do quê? Aqui, deixa eu ver. Eu vou aqui, ó. Vai estar escrito aqui intitulado. Esconderijo secreto do beijo. Ah! Vou botar embaixo. Será que ele vai se encontrar com alguém? Siri, por favor, abrir a portinha. Ah! Olha lá, olha lá. Ah! Ele entrou! Ele entrou, ele entrou! Ah! Deixa eu tentar falar com a Siri também. Siri, por favor, abrir a portinha. Cheguei, cheguei! Olha, o bebê tá ali. Ah! Pera aí. Deixa eu olhar pra trás pra ver o que tá acontecendo. Ah! Deixa eu ver se eu tranquei bem essa porta. Calma, calma. Ah! Tá, tá bem trancadinha. Vou botar lá pro meu lugar. Ai, ela já tá ali. Caramba. Oi, gatinha. O papai chegou. Mas que vase é essa? Ele tá fazendo um encontro secreto pra beijar uma garota. É. Ai, amor. O seu negócio não gosta desse sabor. Aqui, ó. Aqui, ó. Melodia, melodia. O quê? Crianças, vocês parem com isso! Vocês não têm idade pra essa porca vergonha? Ah, não. O papai parou de bater nela! Falta aqui, garoto. Isso é culpa sua. Ela morreu por culpa sua. Toma. Não, não. Não vou escampar. Eu tenho a minha. Ela tá viva. Tô brincando. Pronto. Meu amor, você tá viva. Ai, papai, você é tóxico. Garoto, você tem que tomar cuidado com quem você se envolve, garoto. Agora vai estar de castigo. Eu não brinquei. Se fora. Galera, parece que o pai do bebê Sonic não quer nem um pouco que ele namore uma mulher. Tá um pouco estranho. Enfim, pode deixar do seu joinha, se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau!